Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que a gente não se amarra um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir, você joga fora Se não servir, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu